Grogossauro vs Canotauro Significa lagar poss는데 O Canotauro é o meilleur tamanho da pata do Grogossauro O Canotauro, o Grogossauro vai'll atalhar Começa a pragar sobre a pata do Grogossauro também não é o sábado o negócio é muito esperto que eu tô gostando que eu tô gostando que eu tô faltando igual a noite para o louco ganhe-me e como folha então folha o grogoçalo deu o tal e o sal, então eu comi e deu o toro o calo tá não vai cair no sangue o grogoçalo foi ganhado tchau